Em 2019 eu participei da Mostra Olhares sobre o Patrimônio Fluminense e uma das minhas fotos foi intitulada Aqui em Jais, a Velha Iguaçu onde eu mostrava as ruínas da antiga Vila de Iguaçu o que tinha sobrado da vila e que estava em um estado decadente quase se perdendo na história então com muito orgulho que eu volto aqui em 2021 para mostrar que esse patrimônio foi restaurado então estamos aí com a torre da igreja e o cemitério totalmente restaurado, com a arquitetura original isso é um orgulho para os moradores da Baixada Fluminense ter seu patrimônio restaurado e preservado esse ano a Mostra está com um dos temas do Patrimônio Resiste então está aqui o nosso patrimônio que resiste ao tempo A Velha Iguaçu Resiste